Hum, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Essa semana, já num ano tão difícil, os brasileiros amantes do rock tiveram uma notícia triste, mas com a esperança de Rita Lee. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias Começando. Oi gente, a cantora Rita Lee anunciou nessa quinta-feira 20 em suas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de pulmão. De acordo com informações divulgadas em seu perfil no Instagram, ela fez exames de rotina em um hospital em São Paulo e os médicos descobriram um tumor primário em seu pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada por grandes médicos, ela já encontra-se em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e luz divina, disse o comunicado. A notícia teve uma grande repercussão e causou comoção entre os fãs da artista de 73 anos. Nacionalmente famosa por ser integrante da banda Os Mutantes, famosa nos anos 1960 e 70 e por sua carreira solo, marcada por canções de grande sucesso como Ovelha Negra, Lança Perfume, Desculpe Huawei e Amor e Sexo. Então é hora da gente orar, torcer para que Rita Lee, nossa rainha do rock, se recupere logo. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social e notícias.